Desburocratizar crédito agrícola para os produtores que estão em áreas de preservação ambiental. Este foi o tema de uma reunião realizada pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. O repórter Marcelo Dias está em Brasília e atualiza as informações. Marcelo, como vai funcionar na prática esse acordo? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. Olha, é isso mesmo. Essa reunião começou ontem à tarde, lá no Ministério da Fazenda, e continuou hoje pela manhã aqui no Ministério da Agricultura, onde nós acabamos de sair apurando informações inéditas sobre esse assunto. O que acontece na prática, João? O objetivo dessa reunião é desburocratizar a produção em áreas de preservação ambiental. Sabemos que, desde o Código Florestal, existe uma prescrição até o ponto em que o produtor pode produzir nessas áreas de APPs. Agora, com essa reunião que aconteceu ontem à tarde com representantes do Ministério do Meio Ambiente, o objetivo é fazer com que os produtores possam também receber crédito rural, recursos e também ter as licenças corretas para que continuem produzindo em áreas sem poluir o meio ambiente. Essa reunião aconteceu ontem à tarde, como eu disse para vocês, e é claro que continua também hoje pela manhã. Eu conversei agora há pouco aqui no Ministério da Agricultura com o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, que adiantou para a gente como é que vai funcionar essa questão do crédito e dessa desburocratização junto ao meio ambiente, principalmente ao IBAMA. Vamos ver o que ele disse na entrevista que eu falei com ele agora há pouco. Na verdade, a reunião de ontem foi para discutir a mudança na resolução que entrou em vigor dia 2 de janeiro. Não é justo que o produtor pague por ineficiência dos órgãos de governo. Nós não queremos financiar áreas que estão embargadas. Nós queremos dar as condições para quem tem área embargada que possa fazer o desembargo. Se ele fez a recuperação das suas áreas, que o governo brasileiro, seja o Estado, seja a Federação ou, em alguns casos, até o município, analise o processo e, se ele estiver regularizado dentro do que a lei exige, que ele seja liberado. Nós não podemos criar mais dificuldade para o produtor. E, no caso específico, alguns agentes financeiros com receio da imagem no mercado internacional ou de financiar áreas que, eventualmente, estão fora da lei, não possam ter acesso ao crédito. Nós queremos que tenha transparência. Agora, como fazer isso na prática, né, João? O objetivo é que isso saia o mais rápido do papel. Daqui a pouquinho, conforme eu adiantei para vocês, estão chegando aqui representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e também do Ministério do Meio Ambiente para já fechar esse acordo aqui na Secretaria de Políticas Agrícolas, juntamente com o Nery Guerra. O objetivo, então, é discutir de que maneira que os produtores rurais possam produzir sem ter problemas depois de multas. E é sobre isso que ele falou comigo agora há pouco também, sobre essa reunião que vai acontecer agora à tarde. Vamos ouvir. Hoje, o presidente do IBAMA vai vir aqui na Secretaria de Política Agrícola. Nós vamos criar ferramenta para desburocratizar e flexibilizar no sentido de quem tem a vontade de se adequar dentro da legislação. Muitos produtores, volta a falar, que já fizeram o PRA, que já fizeram a recuperação das suas APP, que estão dentro do que a lei exige. O governo brasileiro não tem braço para chegar e liberar o CAR para esses produtores. Então, como esse produtor está dentro do que a lei preconiza, nós temos que dar celeridade. E é isso que nós estamos fazendo agora. O BNDES, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica e os agentes financeiros privados, eles têm que dar as condições, e nós, do governo, temos que dar as condições a esses produtores que querem trabalhar dentro da legalidade, que eles sejam reconhecidos pelo governo federal. Mesmo que o governo ainda não tenha as condições para chegar e fiscalizar todas as áreas, esse produtor não pode ser penalizado. Marcelo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar sobre crédito também para os produtores. O que se sabe até agora? É isso mesmo, João. Olha, a reunião terminou agora há pouco. Inclusive, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, saiu lá do Ministério da Fazenda, veio para cá, para o Ministério da Agricultura. Agora há pouco, eu conversei rapidinho com ele aqui. Ele já estava entrando no carro para ir para uma próxima reunião. E o que ele adiantou para a gente aqui? Que são medidas emergenciais para o setor, principalmente financiamentos para o Plano Sapra, em 2023, 2024, conforme sabemos, o clima atrapalhou bastante a produção. Os produtores tiveram um problema, o ano passado, com falta de crédito rural. Foram por três vezes, o Ministério da Fazenda não conseguiu liberar os recursos do seguro rural. E nessa reunião que o Fávaro teve agora há pouco com o Haddad, foi justamente para levar uma lista para liberar recursos emergenciais para o setor. Essa reunião acabou agora há pouco, como eu disse para vocês. Ele deve falar agora à tarde de qual o montante desses recursos que serão liberados para os produtores rurais, principalmente para o Plano Sapra. E também uma última informação, João. Ele saiu daqui, juntamente também com o secretário de Política Internacional, o Roberto Perosa, foram lá para o Palácio do Itabaraty, aqui pertinho do Ministério da Agricultura, onde eles vão também assinar um protocolo de intenções, um convênio com o governo de Bolívia com relação ao mercado de fertilizantes. Essa assinatura vai acontecer daqui a pouquinho também, lá no Palácio do Itabaraty, e nós já estamos indo para lá para poder conferir todas essas informações logo mais no RN às sete horas da noite. É com você, João, aí em São Paulo. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você.